Goianese é uma cidade localizada no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XX, mais precisamente ao ano de 1948, quando foi fundada pelo empresário português Antônio Joaquim de Moura Andrade. Inicialmente, a região onde hoje está situada a Goianese era uma fazenda conhecida como a São Luís do Meia-Ponte, que fazia parte do município de Jaraguá. Antônio Joaquim de Moura Andrade adquiriu terras na região e decidiu fundar um povoado, com o objetivo de explorar as riquezas naturais da área, principalmente a agricultura. Assim, no dia 10 de outubro de 1948, foi realizada a primeira venda de lotes urbanos, marco inicial da cidade de Goianésia. No início, a economia de Goianésia estava baseada na agricultura, com destaque para o cultivo do arroz, feijão, milho e café. Com o passar dos anos, a cidade se desenvolveu rapidamente, atraindo novos moradores e investimentos. A construção de estradas e a chegada da energia elétrica foram importantes para impulsionar o crescimento local. Na década de 1970, Goianésia ganhou um grande impulso com a construção da usina hidrelétrica de Serra da Mesa, que fica próxima à cidade. A usina trouxe desenvolvimento econômico e social para a região, além de ter criado o segundo maior lago artificial do Brasil. Atualmente, Goianésia é um importante polo regional, com uma economia diversificada. Além da agricultura, a cidade possui um setor industrial significativo, com destaque para a indústria alimentícia e de produtos cerâmicos. O comércio também é um setor importante na cidade, com lojas, supermercados e serviços diversos. A cidade conta com uma infraestrutura urbana bem desenvolvida, com escolas, hospitais, praças, áreas de lazer e espaços culturais. Goianésia também é conhecida por seus eventos e festas tradicionais, como a Expo Goianésia, uma das maiores feiras agropecuárias do estado de Goiás. Além disso, a cidade possui um forte espírito esportivo, sendo reconhecida pela paixão do seu povo pelo futebol. O Goianésia Esporte Clube, conhecido como Azulão do Vale, é o time de futebol local e já participou de competições nacionais. Assim, ao longo de sua história, Goianésia passou de um pequeno povoado agrícola para uma cidade próspera e em constante crescimento, com uma população que supera os 70 mil habitantes. A cidade se destaca pela sua economia diversificada, potencial turístico e qualidade de vida, fazendo de Goianésia um importante polo regional no estado de Goiás.